Meu pai, tá um calor aqui na baia Mara e flore bem demais Fecha, tô indo pra praia Feio! A real é que eu moro em Biguazú Me quebrou! Busão tá inflatou Quem tu quer seu jegue derreter Tu fosse coisa e meia Busca mal! Pra parte o show do Daza, meiozinho, as catafãs também O carro andou, mas já parou Porque a fia tá ali no que sem Veja que tô aqui, bolinho de siri Mas aqui só tem coxinha e juice Um mergulho no mar, tá difícil de lidar E minha casa de de ontem sem luz O X! Como eu queria ter dinheiro e vou lá na beira mais norte Vou comprar um antrimanê só rezando pra ter sorte Mas não dá nada, ano que vem eu vou malhar e fica forte Com o pedanone Verão, infor, 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 céu azul Creca, a mais linda do sul Flor e paulhada médica já lotou Chegou a Argentina inteira Olá, que tal? Fui tocar pra cana Cana, geira, geira E o Guigo se enfiou na minha frente E eu bati E eu bati Mas pelo menos a gatinha olhou pra mim Me dá um drink Tá ruim pra mim Camarote no P12 me custou um rim Se tu queres, queres E se não queres, diz Então bati o campete Vem um gaúcho pra mim Moro aqui há 30 anos Só que em Porto tem mais bala Mas pra mim tá muito fira Essa areia da joarca Te arranca, seu mazel Por acaso visse a placa É, da, some Verão, infor, 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 céu azul Tu chegou Na mais linda do sul Flor e paulhada médica e paraisô Que do vento acha a gente feia Ah, não tem Lá em Jureirê eu fico só na areia Eu não tenho dinheiro E fico só na areia Na junósa eu rolê E engoli só areia Espia essa vista linda Flor e pa ilha Flor e pa ilha da Magic Ribeirão Flor e pa ilha Flor e pa ilha da Magic Lagoa Flor e pa ilha Flor e pa ilha da Magic Olha essa tainha Que coisa mais linda É o verão Infor, 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 céu azul Pode vim Pra mais linda do sul Flor e pa ilha da Magic Já lotou Chegou a Argentina inteira Olá, é que tá lá? Verão, infor, 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 céu azul Pode vim Pra mais linda do sul Mais linda do sul Flor e pa ilha da Magic Paraíso Quer o vento Acha a gente feia Ah, não tem!